Estamos aqui com o aniversário do nosso amigo e irmão Tranquilo. É isso aí, galera. Nos aniversário faz dia 28 de janeiro de 2021. Agora vai com a família dele, a filha dele e a netinha dele. É isso aí, olha lá. Olha lá, o Manu é a filhinha. Tem quatro meses. A Fã Crilí e a sua filha. Olha aqui na filha, né? Sala e a netinha Manuela. Sala e a netinha Manuela. Agora vai a esposa. E a esposa, Marília. E esse cara, Marília, mais isso aí, 4.0. Meu amigo Fã Crilí. Goleiro mão furada. É isso aí, olha lá. Estamos aqui na casa do irmão Lindomar. Fã Crilí e sua esposa. Agora vai o seu filho. Júnior. Agora aqui é o Fã Crilí e Júnior. É isso aí, galera. A família inteira aqui agora, tira. Volta pra guardar do seu aniversário. 40 anos é o irmão Fã Crilí. Agora é pai e filho. E aqui tem a população. Aqui tem a fredeira. Isso, olha lá, galera. Tá vendo? Deu torção nas costas. Agora vai. Irmão, vou descer. Pessoal. Vem aqui. Vem aqui. Só o marketing. Só o marketing. Meu amigo Júnior aqui. Vem cá, a gente vai lá depois. Você vem. Tá vendo? Estou vendo? Eu vou. Peguei. Tudo. Tá na sua turno. Vou descer. Vou descer. Irmão. Os homens. Os nossos amigos. Irmão. Irmão. Não sei. Não importa quem mais. Aami. Os nossos amigos. Não entendo. Tá vendo? Não entendo. Não entendo. Não entendo assim. Não entendo. Obrigado.